Senhoras e senhores, é o trote, o esporte que mais cresce no Brasil. Vem-te embora, meu companheiro. É uma partida aí, rastrilada já de ponta, como já era esperado. A rastrilada já tomou a ponta, meu companheiro. Vem-se embora, é uma carreira no 1660 metros, onde tudo pode acontecer, meu amigo Guilherme. É, não é fácil, mas aí são três jogos. Com experiência, né, Lagrão? Bem experiente, o nosso amigo Marquinhos, que é indiscutível a categoria dele, o Tiago Martins também, que sem comentários. O outro jogo que eu não conheço muito bem, mas com certeza é uma boa monta, porque senão não estaria aí representando o estúdio aí que está representando no caos. E vamos para... É, ela vem tomando a ponta ali na primeira volta, a gente sabe que é uma volta mais confortável, né, Magrão? É, sem dúvida alguma. Para o trotador é mais confortável, mas como você vê o Marquinhos, que é um cara muito experiente, ele tem toda a conduta da égua na mão aí, ele vai desenrolar uma linda carreira para a gente aí. Marquinhos. Guilherme. É, meu companheiro, aí, Magrão, ela vem tomando a posição, ela continua liderando mais do que nunca, meu companheiro, na primeira volta. Mas a gente sabe que nessa segunda volta a gente tudo pode acontecer, Magrão. É, mas eu acho difícil porque... E o Guilherme está nervoso aqui do nosso lado, é difícil porque ali o filho chora, a mãe não ovo, como eu já disse para você. Mas vamos esperar. Meu companheiro, tudo pode acontecer, a gente vai mandar um abraço para o Jô, você lá em Tramandaí, lá que está nos assistindo também aí, ó. É, o Estúdio Santana do Prado, Associação Recreativa e Cultural de Tramandaí aí, que teve uma edição, mais uma bela edição, juntamente com o Estúdio Monte Avaro. Meu companheiro, vem agora ali, ó, vem contra-atacando o Tchêco ali, meu companheiro. É, rapaz, ali está meio complicado a coisa ainda, mas vamos ver o que vai acontecer, são trotadores, né? E não é fácil, mas vamos esperar aí, faltam 200 metros finais, e aqui na reta final a gente vai ver já quem vai chegar... Uma rastrilada vem dominando a pista, meu companheiro, vem mostrando para o que veio. Pensa bem, hein, viajou esse tempo todo aí, ó. Veio de Aparecida do Norte e veio aí confirmando. Pode comemorar, meu companheiro! Vem te imborar, já posso dizer, não pegou, não pega mais! É, meu parceiro, uma boa conduta. Pode comemorar, Tchacá!